Já ouviu falar no índice de iPhone 2022, basicamente é um estudo feito em vários países que ali contabiliza quantos dias é necessário trabalhar para conseguir comprar um iPhone 14 Pro. Então são cálculos aí, a gente vê, até se assusta um pouco porque o Brasil, para a gente ver, olha lá. Turquia são 146 dias, um dos piores, né? E daí vem Filipinas com 90 e o Brasil aparece em terceiro com 74 dias necessários em média. E tem que ver bem como é feito esse cálculo, né? Mas uma média com outros países para a gente ter uma ideia, porque a gente sabe que não é bem assim, né? Não é 74 dias, vou decidir, vou comprar o iPhone 14 e tal. Nem sempre, né? Aí Japão 11 dias, Áustria 11 dias, você vê Portugal ali, são 27 dias necessários, trabalhados, né? Alemanha 10 dias, Canadá 7.7 e os Estados Unidos é 6 ou 7, ali não consigo ver direito, mas para a gente ter uma ideia da diferença. São 10 vezes mais a gente precisa trabalhar aqui no Brasil do que nos Estados Unidos para comprar o iPhone, né? O iPhone 14 Pro, é um estudo aí que apareceu para mim aqui, eu achei bem interessante ver a dificuldade aí que a gente tem quanto a isso.